Agora a gente vai ao vivo até a Câmara de Vereadores com a Ana Cristina Santos que acompanhou hoje a sessão especial para aprovação da LDO. Ana Cristina, minha cara é com você. Olá Fernando, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas, a última sessão deste semestre, porque a partir de agora os vereadores de Três Lagoas entram em recesso. Ontem, conforme falamos, aconteceu a última sessão ordinária para votação de projetos, apresentação de indicações e requerimentos e hoje uma sessão extraordinária para votação exclusiva da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentária para o próximo ano. Conforme prevê o regimento interno do Legislativo, a LDO deve ser votada em duas sessões. A primeira sessão aconteceu na semana passada e hoje aconteceu a segunda sessão para votação da LDO em segunda discussão. E a LDO então foi aprovada e prevê para o próximo ano um orçamento no valor de R$ 1,2 bilhão e R$ 200 milhões e as demais ações, diretrizes previstas para o exercício financeiro de 2024. A LDO foi aprovada com algumas emendas, mas emendas que alteram o regimento interno do Legislativo. As emendas apresentadas pelos vereadores de oposição, nenhuma foi aprovada. Então o prefeito agora tem a garantia do próximo ano de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estará em vigor. Lembrando que o orçamento para o próximo ano ainda deve ser votado até o final do próximo ano. E agora então os vereadores de Três Lagoas entram em recesso e retornam em agosto. Mas o Legislativo de Três Lagoas vai continuar funcionando nesse período do recesso parlamentar. Apenas não tem as sessões, né, as terças-feiras, mas os gabinetes dos vereadores estão abertos. Muitos vereadores vêm à Câmara Municipal diariamente e os assessores também permanecem aqui fazendo o seu trabalho. Enfim, é um recesso para cumprir o que está previsto no regimento interno do Legislativo. Então na sessão de hoje foi aprovado a LDO em segunda discussão. Vários vereadores usaram a tribuna da Câmara, cada um para poder fazer um balanço, uma avaliação desse trabalho, para explicar o porquê votaram o LDO. Na sua grande maioria os vereadores justificaram que votaram sem nenhuma alteração, porque confiam no trabalho que o atual prefeito Ângelo Guerreiro tem feito na cidade, com destaque, por exemplo, para as obras de infraestrutura, de macro-drenagem, em pavimentação asfáltica, que tem sido realizada aqui em Três Lagoas. Lembrando que a reprise da sessão, para quem não pôde acompanhar durante o dia a sessão, pode acompanhar logo mais às 19h na TVC. Eu volto aos estúdios, é com você, Fernando.